Isso mesmo que você leu no título desse vídeo, hoje a gente não vai jogar partidas online, vocês lembram que então eu tinha um espantalho muito doido que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês E galera, hoje a gente vai jogar um modo online e tem uma partida muito épica que eu não tomo nenhum dano, isso mesmo Jogando em DS2 online com espantalho, com gear raro, raro, que é muito difícil de você conquistar ou de qualquer um, enfim, vocês me entenderam E não tomei nenhum dano, cara, eu não sei como que aquilo aconteceu, cara Eu acho que é só porque eu falei assim, não, deixa eu me concentrar mais um pouco aqui pra gente tentar fazer o como aqui Enfim, eu não me lembro certo como que foi, eu ainda tenho que editar aqui, acabei de terminar de gravar aqui E é isso, então olha só Já vai deixando seu like no vídeo, mostra esse vídeo aqui pra algum amigo seu E galera, fica aqui até o final do vídeo, pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Sério, fica aqui por mim, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo O melhor vídeo em DS2 que eu já gravei até hoje, até a data desse vídeo Sério, já compartilha com algum amigo seu esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar Então é isso, like, a gente se vê daqui a pouco Fala pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai voltar a jogar em DS2 Vocês lembram então que teve um vídeo que eu falei pra vocês que o nosso espantalho está muito doido? Aqui está ele, olha só que bizarro que esse espantalho está, cara Ele está level 20, tá certo? Eu peguei todos os itens aqui, como vocês podem ver dele, né? Cabeça, braço, aqui ó, pernas, corrente, né? Inclusive Está tudo level 20 Eu liberei algumas coisas, umas habilidades diferentes pra ele Mas eu gostei mais daquela que ele lançou um corvo Ele faz um pavorgatório, acho que é, que ele junta uns bichos assim Mas a do corvo me pareceu mais eficiente pra ele, tá certo? Ele está com outra skin aqui que eu tive que comprar É uma aqui, ó, toda azul aqui, ó, tem um cinza e um azul Então hoje a gente vai jogar o modo online e eu já volto com vocês Tá certo, pessoal? Então a gente voltou aqui Demorou um pouquinho pra encontrar aqui Porque, ô pessoalzinho que não quer jogar, hein? Eita, nóis! Ninguém quer jogar comigo, cara? Deixa eu ver, vamos ver quem esse cara vai Qual que eu sou? Ah, eu sou esse aqui, ó, beleza, eu sou o P1 O que ele vai selecionar? Eu vou ficar meio... Vou fingir que eu vou selecionar o Robin Não, deixa eu... Vamos ver qual que é a reação do cara pra que eu espantalho Eita, ele faz o espantalho também? Ok, então, ele vai de espantalho Muito bem, então Bom, pessoal, então Já se tratando, então, de um vídeo de Injustice 2 Não esquece de deixar aquele like no vídeo, tá certo? Se inscrever no canal, caso seja novo E ativar as notificações pra você não estar perdendo nada, tá certo? Hoje a gente vai jogar... Acho que esse aqui é o terceiro vídeo de a gente jogar no online Espero que eu não saia tão mal, assim Que a gente não apanhe tanto Né? E que eu não encontre nenhum apelão Opa 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 Toma aí Eita, já levei Toma aí Tá de perto de mim Ai, droga Tá Eu vou... Oh, meu Deus do céu Tá muito longe, tá muito longe, tá muito longe A gente nem pegou Tá muito longe, eu nem consegui pegar mesmo Oh, meu Deus Ih, cara Esse cara não faz combo? O que você tá fazendo? Eu tenho que admitir pra vocês que foi meio engraçado que eu olhei e aconteceu agora há pouco Peraí, tá muito bem Oh, meu Deus Esse cara só faz isso, velho? Ah, para com isso, mano Como assim? Não jogue assim, cara Joga na moral Sério mesmo Oh, meu Deus Oh Calma Eu entendi qual que é dele, velho Ele vai ficar nesse gancho aí Toma Não, meu querido Aqui não, aqui não Eu já percebi Vocês viram que ele me lançava toda hora E ele me batia no chão? Ele fez isso toda hora, se você for parar a pensar Ele não já fez mais nada Eu não sei isso Ele nem ativou aquele grito dele, né O fedor que eu chamo aqui O espantalho Brincadeira, hein Ok, então, pessoal A gente achou mais um oponente Que foi difícil de encontrar aqui Tá meio complicado hoje, mas tudo bem Na primeira parte, isso saiu bem Lembrando para vocês que eu trago vídeos Nossa, o Super Mario está no level 11, cara Bom, level não é... Vou selecionar qualquer uma aqui Eu vou sempre selecionar as aleatórias assim, pessoal Porque eu acredito que seja melhor, tá? Lembrando para vocês, pessoal Que é jogando online, tudo bem? E não é... Eu sempre coloco no título jogando no modo online Não é vencendo o modo online, tá certo? Eu vou enviar mesmo as partidas que eu perco, tudo bem? Que eu achar legal, pelo menos Que ficou uma partida legal Eu não vou mais enviar aqueles vídeos lá De a gente perdendo para apelão, né Então... Porque ficar num ataque só é muito chato, né Desculpa por ter falado em cima da voz dele Mas eles sempre cortam Oh, meu Deus Eu sabia que ele ia levar um soco na cara Oh, meu Deus Sai! Ai, fiz errado Não Ah, cara Me bateu um desespero Me bateu um desespero Quando o Superman liga esse bagulho vermelho Ele me bate um desespero, velho Porque... Ele é meio... Pelo menos isso Ele não tá me dando bem Esse cara parece que não tem tanto... Tanto... Domínio sobre o Superman Nossa, olha esse lag Ai, droga Olha o... Nossa, olha tanto de vida que a gente tirou dele Sai Aí Caramba, a gente tá indo bem, cara Esse cara não tinha tanto... Tanto... Domínio sobre o Superman Tava na cara que ele não sabia jogar muito bem não com ele Ele não conhecia tanto o personagem É... O anterior tava só em dois ataques Era isso, mas... Esse cara tá com microfone no negócio, cara Não, sai daí, ó Vamos encontrar um próximo oponente Bom, pessoal, então Acredito que esse aqui vai ser, então, a nossa última partida Tá certo? Eu sempre trago mais ou menos três partidas aqui nos vídeos de jogo online Vamos ver o que esse cara vai pegar Eu vou esperar um pouquinho O que ele vai pegar? Opa, o Sub-Zero? Opa, o Sub-Zero? Esse é interessante, Sub-Zero contra o Espantale Ah, não Flash Sub-Zero Não acredito Supergirl que me dá agonia quando eu luto com a Supergirl Porque ela é muito rápida, velho Espantale não é um personagem tão rápido, né? É um personagem grande, já falou sobre isso, né? Guerreiros, se aproximam da prisão do Sol de Médio É capaz de eu tomar uma surra aqui, hein, velho É capaz de eu tomar uma surra Mas se você já tá curtindo o vídeo O cara não esquece de deixar aquele like, tá certo? E se você é novo, se inscrever no canal, tá certo? Eu já deixo aqui de ser Nossa, o Sub-Zero tá muito doido, velho Ooooooo Ooooooo Oooo Tamo indo bem, tamo indo bem Tamo indo bem, beleza Ele não tá conseguindo encostar na gente Porque a gente tá dando tempo, tá ligado? Mas, vamos ficar esperto Olha ele tentando se transportar Sabia? Eu já joguei com um pouco o Supergirl E quando você erra o teletransporte Você dá aquela pirueta Aquela pirueta ali, ó Quer ver? Ele já tá tentando de novo Peraí, velho Eu acho que a gente já ganhou esse aqui, ó Porque... Nossa, olha a diferença de vida Nossa, o nosso espantalho tá dando muito dano, velho Você ficou louco? Olha meu... Olha só Meu... Ah, não esqueça, amigo Amigo É, nem fiz nada Eu nem tinha feito nada Porque já o fedor do espantalho Aquele gás que ele solta no corpo Já ia vencer, pessoal Muito... Nossa, o cara teve uma chance, cara Que da hora, velho Que doido Nosso espantalho tá muito massa O que a gente ganha aqui? Nossa, coisa horrível Não, cara Não quero isso, não O que é? Passou uma panela Bom, pessoal Então, eu acredito que... Acredito que a gente vai jogar mais uma partida? Porque eu... Porque eu... Ele escolheu outro... Ele vai escolher outro oponente? Sub-0 Isso que eu queria que você fosse antes, cara Tá, pessoal Então, vamos jogar mais uma aqui? Que da hora, cara Vamos jogar mais uma aqui Porque eu vi que o vídeo ficou curto Porque parece que o vídeo tá curto Não sei, tá com... Aqui pra mim tá com... Bom, tá com 12 minutos Opa Terminei o combo Ele nem encostou Moleque, transição Ele nem encostou na gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus É o Perfection Online Ele nem encostou na gente, velho Meu Deus Seu oponente deixou o jogo Caramba, velho Meu Deus Não, não, não Eu não quero nem... Não, deixe Pessoal Meu Deus Que partida mais épica, pessoal Cara, se você curtiu esse vídeo Não tem como você não ter curtido esse vídeo, cara Deixa o seu like Esse aqui foi o melhor vídeo em dia 12 que eu já gravei, cara Meu Deus, cara O cara não conseguiu encostar na gente, cara Se eu perceber mesmo Eu vou ver depois da gravação Eu vou ver se o cara não conseguiu encostar na gente, pessoal Que coisa incrível, pessoal Esse aqui foi a melhor partida que eu já trouxe E foi no online, cara Foi com, tipo, pessoas, tá ligado? Que massa, cara Meu Deus, não deu pro Sub-Zero, cara Nossa, não deu pro Sub-Zero Bom, pessoal Então, esse foi o melhor vídeo em dia 12 de hoje Que eu já gravei na minha vida Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like, cara Compartilha esse vídeo Nossa, quero muito compartilhamento Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like Por favor, por favor Deixa o seu like Deixa o seu like Por favor, eu imploro pra você Imploro Esse vídeo ficou sensacional, pessoal Muito massa, pessoal Esse foi o nosso pantalho Com o Gear Raro Épico Que é muito difícil de encontrar Espero que vocês tenham curtido E Então a gente se vê no próximo vídeo Se vocês quiserem mais De esses dois online Acho que eu vou trazer mais online Daqui pra frente, pessoal Que da hora Então Tchau Meu Deus, cara Tchau 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 Tchau